Viva Casa CBN com Luciane Mamoré. Oferecimento Delano Campo Grande, ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. E Velotex, orgulho das nossas cores. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, hoje, 27 de outubro de 2018, 9 horas e 48 minutos e você está aqui comigo neste sábado. Eu sou Luciane Mamoré e a gente está começando o Viva Casa CBN. E eu, como todos os sábados, te convido a entrar, sentir em casa, fazer com a gente esse programa sobre arquitetura, design de interiores e paisagismo. O programa Viva Casa é uma parceria entre a CBN, a Casa Cor e o Mato Grosso do Sul. A Casa Cor é a maior mostra de decoração, design e paisagismo das Américas com 30 anos de história. E está com a sua quinta edição Mato Grosso do Sul aberta para todo o público no Shopping Bosque dos IPs até o dia 2 de novembro. E hoje, mais uma vez, estou recebendo dois profissionais do elenco Casa Cor e um grande parceiro que está apresentando novidades na mostra. Eu estou aqui com os arquitetos Fábio Menoncin. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Bom dia, Luciane. Tudo bem? E também estou com o arquiteto Paulo Henrique Ribeiro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luciane. E no quadro Tendência em Foco, a gente está conversando todo sábado aqui como novidade da produção sul-mato-grossense, fornecedores sul-mato-grossenses participando da Casa Cor Mato Grosso do Sul. E o papo de hoje é com a Vector Persianas, com o empresário Paulo Roberto Donato. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lu. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia aos nobres arquitetos. Bom dia. Tá jóia. Vamos conversar, então. Vamos abrir a nossa primeira sala de estar. Gente, o primeiro bate-papo hoje com o profissional do elenco Casa Cor é o arquiteto Fábio Menoncin. O Fábio já teve três participações em Casa Cor, tá? Novamente aí projetou um ambiente na mostra. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu ambiente dessa Casa Cor 2018, Fábio. Tá ok, Luciane. Bom, este ano, 2018, fiquei muito honrado, primeiramente, pelo convite da Casa Cor de estar fazendo esse espaço. É um dos primeiros ambientes corporativos da Casa Cor. E como é uma tendência nacional e internacional os espaços compartilhados de trabalho, conhecidos como co-working, né? Nós trouxemos essa ideia de um espaço que agrega um conforto mais adequado para os profissionais, para as pessoas trabalharem. Então, nós usamos elementos naturais, como plantas, painéis verticais, uso de elementos como madeira, né? E a proposta da mostra era co-working e, de repente, você fez um trocadilho com o inglês e fez uma brincadeira do co-working, como algo divertido. Trabalhar e diversão juntos. Exatamente. Como isso, Fábio? Não sendo arquiteto. Então. Só sendo radialista, né? Para a gente se divertir trabalhando. O co-working faz uma relação de um espaço agradável, de um espaço descontraído, né? Ele quebra alguns paradigmas de escritório, daquelas salas fechadas, monótonas, né? Então, com esses elementos que eu havia citado, linhas de ripas de madeira se cruzando, né? Como o tema da Casa Cor é a Casa Viva deste ano, eu entendo que tudo que é vivo se move, né? Se mexe, tem movimento, tem dinamismo. Então, alguns elementos ali neste ambiente, ele traz essa sensação de movimento, essa sensação de dinamismo, né? Tem um sofá sinuoso também, assim, né? Exatamente. Um assento. Como o espaço, ele tem 80 metros quadrados, né? A proposta foi fazer quatro ambientes dentro deste espaço. Então, esse sofá sinuoso, ele é uma espécie de um lounge, né? Onde você pode fazer uma pequena reunião, uma reunião descontraída, um bate-papo, uma conversa, uma troca de ideias. Ou você sentar simplesmente para ler um livro, ou para colocar o laptop no colo mesmo, sentar num sofá mais macio, mais confortável, né? Sair um pouco da mesa, daquela cadeira. E ali tem um cafezinho ali para as pessoas aproveitarem. Exatamente. Aí tem um espaço de café, né? Todo escritório tem que ter um cafezinho, né? No Brasil, com certeza, né? E então, com dois bistrozinhos ali também, que você pode estar tomando café e conversando com outra pessoa ao mesmo tempo, trocando ideia. Então, tudo ali, ele converge para isso, né? Para a troca de ideias. Quando você projetou, você pensou em algum estilo de empresa, assim, ó. Eu vi jornalistas chegando ali falando, ah, e se a redação fosse assim? Eu vi outros arquitetos chegando falando, ah, e se a gente tivesse um ambiente assim, do escritório? É, você acha, você pensou em algum profissional, algum tipo ou é heterogêneo mesmo? Eu vi que tem propósito ali, tem a coisa da energia solar, tem o café mesmo, tem outros pensamentos de sustentabilidade ali. Exatamente. A sustentabilidade, ela é primordial e fundamental no princípio de qualquer projeto, né? Inclusive, é toda a estrutura do ambiente, né? Foi feito com madeira de reflorestamento, né? Todo um cuidado com isso, né? Então, nós também agregamos nosso espaço, painéis solares, né? De energia solar, que também é uma tendência que o Brasil é um país que tem muito sol. Solaradíssimo, nós aqui então, né? O Centro-Oeste é um sol regalado, né? Exatamente. Hoje não, né? Hoje o dia está meio nublado. E assim, muitas empresas hoje estão adotando essas placas, né? Para fazer a geração de energia parcial ou total, né? Então, as pessoas podem comprar placas e fazer um sistema de energia solar para ar-condicionado, por exemplo, né? Então, você pode fazer esse sistema, tanto parcial quanto integral. Impacta demais na conta, né? Das famílias em geral, mas das empresas, né? Que precisam estar com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Aqui a CBN, por exemplo, estúdio o tempo todo o ar-condicionado, né? Com certeza. Ainda mais Campo Grande, que é uma cidade quente, né? E o ar-condicionado realmente é um dos eletrônicos, né? Aparelhos que mais consomam energia, mesmo os invertos, também tem um consumo considerável, né? Eu acho que o arquiteto, na hora de projetar, Fábio, tem que estar atento a esse tipo de coisa, a essas novas tecnologias, propor para o cliente isso. Porque, às vezes, é um investimento, né? Maior. A pessoa olha para esse número e talvez ache que é um gasto. Como que é esse processo na hora de um cliente real? Certo. Com certeza. Tem que ser levado em consideração. Eu sempre proponho para os meus clientes, né? Isso como uma forma de investimento, né? Que pode ser a médio ou a longo prazo. Mas, de qualquer forma, ele já sente, ele já se sente até melhor sabendo que ele está contribuindo com o meio ambiente, né? Ele está aplicando algo sustentável na empresa dele. Hoje, existem até certificações para isso, né? Que, para empresas. Então, toda vez que a gente vai conceber um projeto para um cliente, né? A gente faz uma entrevista, a gente conversa, a gente aponta dados e tendências, né? Para trazer um retorno maior para o cliente, né? Às vezes, ele nem conhece algumas tecnologias, algumas coisas, mas nós mostramos, explicamos, né? A importância de cada, desses elementos para um retorno melhor para ele. Porque o espaço corporativo, né? Que a proposta ali da Casa Cor foi realmente mostrar que você pode ter um espaço bonito, agradável. Mas o mais importante é que, através da neuroarquitetura, né? Que é uma ciência relativamente nova. É que cada elemento, seja cor, seja revestimento, enfim. O conjunto ali da obra impacta diretamente nos colaboradores, as pessoas que estão ali. E na convivência e tudo, né? Exatamente. Hoje, as empresas, elas querem cada vez mais rendimento, retorno, né? Precisa ter... E um ambiente bem elaborado, então, bonito, né? Não é só pela beleza em si, mas também impacta nessa funcionalidade, no desempenho das pessoas. Exatamente. Eu acho que isso em tudo, na casa também, né, Fábio? O arquiteto, ele tem que estar atento a todos esses olhares, né? Do uso do ambiente, né? Com certeza, com certeza. Nada é aleatório, né? Tudo tem uma função. Você acha que a beleza tem uma função prática? Tem, com certeza. A beleza do ambiente impacta praticamente, assim, de uma forma concreta? Com certeza, faz parte do conforto ambiental. O conforto ambiental, ele tem o visual, tem o acústico, tem o térmico, né? E a beleza, com certeza. A beleza, a harmonia, né? Tudo isso faz parte e impacta, né? Na... Nas pessoas, no rendimento. Será por isso que todo mundo visita a amostra e fica sorrindo e faz o tempo todo? Todo mundo sai feliz, né? Aquele percurso, né? As luzes certas, né? Os aromas certos, as cores, né? Exatamente, né? Isso tudo dá um relaxamento. Dá, porque nós, seres humanos, né? Nós temos os cinco sentidos mais, assim, conhecidos, né? Olfato, visão, tato, paladar, né? Então, na arquitetura, você tem condições de agregar esses cinco sentidos de uma forma positiva, né? Isso exige um cuidado, claro, um estudo. Mas, o tato, por exemplo, o ar-condicionado, a temperatura está boa, está agradável, está adequada para o ambiente. Então, o olfato, né? Os ambientes, por exemplo, da Casa Cor, existem aromas, né? Quando eu aromatizei o meu espaço, nós fizemos um estudo qual é a fragrância adequada para esse tipo de uso. É um espaço de trabalho, né? Que vai trazer mais rendimento. Tem muito pensamento ali, né? Tem muitos planos para aquilo ser concretizado, né, Fábio? Tem, e foi um desafio muito grande, porque eu entrei nos 45 do segundo tempo, né? E eu fiz as contas, eu nem tinha percebido. Mas, quando eu estava indo para a inauguração com a minha esposa, ela perguntou, Amor, quanto tempo de obra foi? Peraí, deixa eu contar. Comecei dia 17, entreguei dia 17 e entreguei dia 17. Foram 10 dias de obra. E, assim, foi algo inacreditável mesmo, porque... Aquele espaço todo, com 80 metros quadrados, toda a estrutura que foi feita... Grande, né? A amostra grande esse ano, né? A proposta, né? E conseguir entregar em 10 dias foi um tempo recorde, graças a Deus. Mas a cor é sempre desafiadora. Fábio, fica aí, a gente volta a conversar com você. A gente está aqui com os profissionais Fábio Menoncim, Paulo Henrique Ribeiro e com o Paulo Donatos, que também a gente já já bate um papo. Nós vamos fazer um rápido intervalo para o repórter CBN. Já voltamos. Viva Casa CBN, com Luciane Marmoré. Viva Casa CBN, com Luciane Marmoré. Viva Casa CBN, tendência em foco. No tendência em foco, a gente está conversando e contando um pouco sobre as novidades apresentadas na Casa Cor Mato Grosso do Sul. A Casa Cor é um ambiente de visitação, ambiente de novas linhas, ambiente de conhecer novos produtos. Também é um ambiente de convivência. Tem restaurante, né? O Barra Latina, com o pessoal do Nasca, tá por lá. Bendice com o cafezinho. Enfim, toda essa descontração, para a gente ver novos produtos. E agora eu vou conversar com o Paulo Roberto Donato, que é empresário da Vector Persianas. Um parceiro constante, sempre está na Casa Cor. Por que isso, Paulo? Qual que é a visão que a Vector tem de estar toda a edição, junto com os profissionais, junto com o elenco Casa Cor e apresentando os produtos Vector lá na mostra? Luciane, a Casa Cor é um evento de uma magnitude única, a maior das Américas, e onde nós conseguimos lá não só fazer relacionamentos, mas como expor, demonstrar os nossos produtos. E de uma maneira, assim, bastante interessante, porque os profissionais os veem instalados, instalam, os clientes da mesma forma, e nós temos uma satisfação muito grande de, nesse contexto todo, junto com a Hunter Douglas, ver os produtos lá grandemente expostos, ou seja, de uma maneira verdadeira mesmo, né? Diferente de na loja, que é um ambiente de showroom, lá você consegue realmente transformar aquele produto como se fosse na sua casa. No uso mesmo, né? No uso verdadeiro. Essa edição da Casa Cor, a gente teve limitações, por se tratar de ser no shopping, não tem janelas. Mas os profissionais... Mas as janelas foram criadas, né? Exatamente, para que nós pudéssemos demonstrar. E nos ambientes que a gente está, tem produtos que são vistos, assim, maravilhosamente bem bonitos, muito bem colocados, e a gente está bastante satisfeito, e é a nossa quinta edição, e que vem a sexta, a sétima, a oitava. Que bom! Olha só, você falou um pouco da Hunter e tal, e para nós é interessante, quem é leigo, não conhece, é interessante que é também um universo, né? As persianas, as cortinas, tem uma série de funcionalidades, tem a questão de filtro solar, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, Paulo. É, no cenário mundial de cortinas e persianas, a Hunter Douglas sempre é a pioneira, e os produtos hoje que a Hunter Douglas dispõe, é para todos os fins, realmente, blackout, privacidade, calor, térmico, acústico... Então, assim como a gente falou da beleza, também tem essa funcionalidade, não é só bonito, não é só... Não, não. Eles não só são produtos bonitos, como eficientes, para cada situação que o cliente, que o profissional necessita, o que o ambiente pede, né? Esse apoio técnico que a Vector oferece para os profissionais, assim, também, porque é importante ter um arquiteto junto, trocar essas ideias e tudo junto com... Eu sempre digo para clientes que, eventualmente, ah, não vou pegar um profissional por isso ou por aquilo, eu sempre dou um conselho diferente que pegue e, normalmente, o cliente nos escuta, porque você tendo um profissional, eu vou citar aqui um... Consegue falar mais tecnicamente e resolver aquela situação, né? Eu vou citar um comentário de um profissional que está lá na Casa Cor e todo mundo conhece, o Luiz Pedro Scalise. Ele postou na rede social dele, no Instagram, algo mais ou menos assim. Se você acha caro um profissional, é porque você não sabe o custo de um incompetente. Mais ou menos assim. E eu acho que é uma frase bastante interessante para quem não tem um acompanhamento... O custo financeiro e também emocional, de prazos, né? Porque nós... Assim também como o fornecedor, né? Se você não tem uma boa empresa, uma boa assistência técnica, né? Nós, enquanto fornecedores, nós vamos lá ver, por exemplo, o seu home. A gente sabe que tem que ser algo acústico, eventualmente blackout, mas o profissional de decoração, de maneira geral, ele vê um todo. Ele não vê só a cortina, ele não vê só o ambiente X, ele vê o alfabeto todo. E isso é bacana porque o resultado final, ele com certeza é sempre, sempre, sempre melhor, sempre. Agora, Paula, a gente tem sempre falado que na Casa Cor, todo mundo é protagonista, né? Todo mundo traz a sua experiência, a sua vontade. E a gente está sabendo que a Vector, junto com a Hunter, está trazendo o Léo Romano para a próxima semana, do dia 6 de novembro, né? Exato. Para dar uma palestra na Casa Cor. O Léo Romano, gente, para quem não conhece, é um arquiteto goiano, faz Casa Cor todos os anos lá em Goiás, Casa Cor Goiás. E é um profissional como outros também regionais, digamos assim, que ampliaram sua atuação fazendo o Casa Cor em São Paulo e tendo uma grande repercussão, sobretudo pela originalidade, eu acho, do trabalho dele, né, Paula? E vocês vão trazê-lo para falar um pouco sobre tudo isso com os profissionais aqui. A Vector quer sempre inovar, quer sempre ser a pioneira. E a gente sempre faz happy hours, eventos em parceria com a Hunter Douglas, mas a gente sentiu a necessidade de trazer alguma coisa diferente. Aí nós pensamos, o que fazer? Quem tem amigos não morre pagão, né? E chegamos à conclusão do Léo Romano, o qual a agenda dele é bastante difícil, mas nós tivemos bastante sorte também em conseguir uma brecha lá na agenda dele. E dia 6, às 19 horas, ele estará conosco para uma palestra aos profissionais, né? A Vector, em parceria com a Hunter Douglas, está proporcionando isso para os profissionais. Foi engraçado, Lu, ontem nós disparamos os convites para esses profissionais pelo WhatsApp e, olha, a maioria respondeu na hora, poxa, o Léo, que bacana, não vou perder de jeito nenhum. Agora que ele é uma pessoa exótica, se veste de uma forma totalmente... Todos os conhecem, todos gostam dele. É uma delícia conversar com ele, uma pessoa querida. Agora, tudo isso que a Vector faz, Paula, você acha que desperta essa diferenciação junto à Hunter Douglas? A gente viu o Pedro Augusto Barros, que é um dos diretores da Hunter Douglas, destacar a Vector como uma das principais parceiras no Brasil para a Casa Coro Mato Grosso do Sul. Isso é super importante para os profissionais. Perfeito. Você acha que essa disponibilidade, essa vontade de estar trabalhando sempre assim... Nós temos uma preocupação muito grande na Vector, que é o seguinte. Os nossos colaboradores, de maneira geral, que trabalham na Vector. Os nossos queridos profissionais, que são nossos parceiros para que nós consigamos vender os produtos. E, obviamente, a Hunter Douglas, que é a outra parte do tripé, digamos assim, que fornece o produto. E, graças a Deus, ao nosso trabalho, nós temos recebido sempre elogios da Hunter Douglas. Isso, para nós, é um motivo ímpar, porque, realmente, no universo de revendas que a Hunter Douglas dispõe no Brasil, a gente é ser citado pela direção da Hunter Douglas, positivamente, como a gente é citado, nos deixa envaidecidos. Agora, aumenta muito mais a nossa responsabilidade, enquanto revenda, em manter. Todo mundo sabe que é fácil subir, aspas. Mas, para descer, é bem rapidinho, é bem fácil. Então, manter-se... Para baixo, todo santo ajuda. Todo santo ajuda, né? E, no nosso evento, além do Léo Romano, no dia 6, por exemplo, nós vamos ter a honra de uma pessoa que nunca veio no Mato Grosso do Sul, que é o CEO da Hunter Douglas, é o presidente da América Latina, o Renato Rocha. Ele confirmou a presença dele no nosso evento. Isso, para nós, enquanto Hunter Douglas, é algo, assim, indescritível, porque ele viaja o mundo todo, né? E a agenda dele é algo, assim, impressionante. E calhou de dar certo, nesse dia 6, de ele estar aqui conosco, juntamente com o Jean Begerot, da Anual Design, que estará mediando a palestra do Léo. A palestra é para convidados, a Vector está convidando, mas o Léo Romano vai estar dando mole lá na Casa Cor, né? No dia 6 de novembro, eu acho que todo mundo tem... É uma pessoa acessível, né? Sem sombra de dúvidas. Então, está todo mundo convidado para estar lá, apertar a mão, conversar um pouco com o Léo, tirar o Marcel. E com o Renato Rocha, porque realmente é um empresário que faz a diferença, tem informação, tem coisas para falar. Tem uma visão de mercado mundial. Principalmente para os arquitetos, os novos arquitetos, os grandes arquitetos locais. Os grandes, com certeza, estarão convidados. O elenco Casa Cor já está todo lá, né? Mais outros parceiros da Vector. É, a gente tem um número limitado, né? 50 pessoas, mas o nosso critério é um ranking que a gente tem. Vai faltar, obviamente, mas a gente gostaria que fosse aberto, assim. Claro. Como você mesmo falou, a Casa Cor é aberta ao público e a gente vai estar lá. Eles vão estar lá dando uma mureza, né? Não só nós, mas a Casa Cor em si. No restaurante, ali no Barra Lutina, ali na Bendice. Exatamente. Na Estupendo, tem um sorvete delicioso na Casa Cor, que inaugurou ontem a loja aqui na Euclides da Cunha. Gente, vamos fazer um intervalo. Vamos, rapidinho, a gente já volta. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Viva Casa CBN, sala de estar. Gente, vamos voltando com o Viva Casa. Estou conversando com os profissionais do Elenco Casa Cor. Fábio Menoncinha, a gente já conversou. Falamos também com o Paulo Roberto Donato, da Vector Persianas. E agora, vamos bater um papo com um dos profissionais especiais da Casa Cor. É o Paulo Henrique Ribeiro, que está fazendo nessa amostra o ambiente que foi entregue para ele. Era uma bilheteria, mas acabou sendo um espaço também de estar. Paulo, bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu projeto ali, junto com o Vinícius, né? Isso. Esse projeto é um desafio. A gente está com o menor ambiente da amostra, dessa edição, com 23 metros quadrados. E ele tem uma desproporção, porque ele tem um pé direito de 4 metros. Então, ele é pequeno e super alto. E ele é a vitrine da Casa Cor. Então, a gente teve essa responsabilidade de fazer esse convite para quem está passando no shopping para conhecer o evento. Então, a gente buscou algumas referências e aí a gente queria um conceito diferente de uma bilheteria. Algo além de uma mesa para uma bilheteira e uma cancela para validar bilhete. Ele era pequeno e tinha que ser funcional também, né? E tinha que ser funcional e tinha que ser sedutor e provocativo. A gente até usa essas palavras. Pequeno para os parâmetros de Casa Cor, né? Exatamente. Porque 23 metros quadrados, né? A gente começa... É metade do meu apartamento. Mas para Casa Cor é pequeno. É. E aí a gente juntou algumas informações, algumas referências e não era muito o que a gente estava buscando. Então, a gente também se desafiou e outro ponto de atenção do projeto era um hidrante que a gente tem que manter por questão de bombeiro e tal. E a gente resolveu assumir esse equipamento, né? Nós somos adeptos, assim, de tudo que é equipamento. Quando é possível usar e mostrar, a gente gosta disso, porque isso é um esqueleto que tem que aparecer, né? E com isso a gente foi atrás de algumas referências. O que é o hidrante, é vermelho e tal. A gente foi atrás do que o vermelho tem de bonito, enfim. E a gente chegou... Mas a cor que chama atenção para mim ali é o verde. Vamos chegar lá. E a madeira. O verde é o oposto complementar do vermelho. Olha isso. É. Então, na paleta de cores, quando a gente estuda a psicodinâmica das cores, o verde é o oposto e complementar. Então, é onde equilibra. É interessante isso, que assim, o Fábio falando, assim, vocês vão tão longe para trazer aquilo que parece que simplesmente foi uma escolha de cores. Aleatória. Não. Ah, só o que vai ficar bonito. Na verdade, não. Tem todo um olhar subliminar do impacto daquilo tudo, né? Exatamente. Do visitante. Eu tinha essa questão do hidrante. A gente foi nessa pesquisa de cada um. E aí, a arquitetura é tão... Ela te abre tantos leques, tantos conceitos, que a gente chegou num desfile de moda de uma coleção de 2015-16, da Semana de Moda de Paris, de um estilista chamado Alexandre Vautier. E onde ele usava muito vermelho e franjas vermelhas. Então, ela tinha um movimento muito interessante quando as modelos andavam. E a gente usou esse trabalho com cordas... Aquele trançado, né? Trançado. Com cordas vermelhas em vários ângulos, fazendo um desenho que é para abraçar e fazer um plano de fundo para esse hidrante. Então, ele não é um hidrante que está ali solto, perdido. Ele tem todo um contexto. E a gente chegou na contraposição de couro, verde. Esse ambiente, a gente tem opostos complementares. Então, toda a fachada, ela é com revestimento de cimento queimado, que faz uma metáfora com a opressão da cidade, da urbanidade. E a gente tem umas caixas de madeira de onde saem umas plantas. A gente embutiu alguns jardins. Então, é uma crítica... E essa resistência da natureza em aflorar, em resistir. E com esses jardins, a gente conseguiu trazer essa referência. E aí, o convite vem, vem os jardins aqui dentro. Exatamente. Aí, dessa pedra sai planta. Dessas caixas de madeira também tem esses jardins. Então, é um convite. E como é trabalhar com um decorador em parceria? O arquiteto e você como arquiteto, o Vinícius Asens como decorador. Existe essa sinergia, os profissionais se complementam. Como que é isso, Paulo? É um trabalho muito rico. Porque na Casa Cor, a gente vê isso, né? A Casa Cor não separa, agrega, né? Traz os designers de interior, traz os decoradores, traz os arquitetos, todo mundo para trabalhar com essa sinergia. E você fez isso no seu ambiente. Como que é isso? É assim, foi uma junção muito rica de ideias, informações, referências, formação. E eu acho que é muito válido, porque é um olhar completamente diferente, né? A arquitetura, ela é muito ampla. E eu mesmo falo, quando eu me formei, a gente não sai tão preparado para trabalhar com interiores. É como qualquer faculdade. Você é formado e você tem que se especializar. Então, fui, fiz uma especialização na área. E o curso de decoração ou design de interiores é focado nisso. Então, ele já tem um olhar voltado muito nessa área. E a gente somou e ficou lindo, assim. É, muito bacana. Agora, você também trabalhou com artes ali, né? Tem fotos da Paula Bueno, da Ana Mundim. Tem Ricardo Valencio. Essa história das artes também tem essa coisa da sedução do ambiente e dessa provocação. A gente está trazendo esse trabalho da Ana Mundim e da Paula Bueno. É um trabalho que chama Cartas Abertas ao Desejo. É um trabalho feito em Bonito, nas águas. Também tem essa referência da Casa Via. Cara de Mato Grosso do Sul, né? É lindíssimo. E é um trabalho, assim, sutil, ele é sensual, mas muito delicado, de muito bom gosto. E a gente tem uma obra maior do Ricardo Valencio, que também é de uma coleção nova dele, de uma contraposição de fotos, que é um pouco mais ousada. E a gente faz essa referência com a provocação e com a resistência. No momento em que a gente está de política, a gente quis dar voz à mulher. Então, tem um modelo com seio aparente, mas é de muito bom gosto, é muito sutil. É tanto que as pessoas acham lindo, ninguém se choca. E realmente é um trabalho belíssimo. Bacana. Gente, está acabando aqui o nosso programa, mas eu não vou conseguir deixar de dizer que o Paulo tem dupla função na Casa Cor. O Paulo Henrique, ele falou da especialização em ambientes, mas ele tem outra especialização que eu sei, que é a gestão de obras. E aí, você é o grande coringa, o arrematador de todos os ambientes da amostra, fazendo uma gestão desses profissionais. Queria que você contasse um pouco disso, a sua segunda experiência já, apoiando os profissionais, cobrando os profissionais pelo prazo. Como que é isso, Paulo, para você? Bom, nessa edição, é a minha segunda edição, junto com a Casa Cor. Dessa vez, além de cobrar, eu também sou cobrado, né? A gente estava falando isso antes, porque você estar numa posição de cobrar, é uma coisa, e você sentir aquilo na pele, questão de prazos. Tem que executar também, né? Executar, ficar na mão de fornecedores, é diferente, né? Você acha que você sai com uma visão mais ampla, assim, entende mais os colegas? Com certeza, com certeza. É, o meu papel, ele é um pouco de coordenação e compatibilização de projetos. A gente tem hoje 42 profissionais em 24 ambientes, e a gente precisa de alguém... É um condomínio de obras. É um condomínio, para organizar um pouco isso. Onde é o limite de um ambiente, onde começa do outro, como que um interfere no outro, então... Essa parede é minha, essa parede é sua, não, eu preciso, eu tenho, não faz você. E aí, até os próprios projetos, né? A gente vai, o que um precisa para executar o dele... O fornecedor que está chegando, se pode entrar, se não pode entrar. Exatamente. É dureza, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Vocês são guerreiros de fazer essa amostra. Mas, Lu, se você me permite, eu vou falar que quando eu conheci o Paulo lá, que a gente foi algumas vezes na Casa Cor, quando tudo estava literalmente cru, o atendimento dele, ele soube driblar bem as situações, tanto de um lado quanto do outro, e fez com maestria. Parabéns para a Casa Cor, parabéns para o Paulo, porque realmente, tudo funcionava a contento, dentro de uma normalidade. Aí vem aqueles doidos que querem fazer a obra em 10 dias, né? Exatamente. Aí tudo acontece, né? Isso que é importante, e fez. Bacana, gente. Tudo acontece. Bate-papo delícia, eu fico aqui conversando com vocês um monte, mas nosso tempo está acabando, e eu quero agradecer a vocês todos pela participação, Fábio Menancinho, Paulo Henrique Ribeiro, Paulo Roberto Donato, e, gente, convido todos a Casa Cor Mato Grosso do Sul, como vocês já sabem, está no ar, aberta, com o trabalho desse elenco maravilhoso, com os fornecedores Casa Cor Mato Grosso do Sul, até o dia 2 de dezembro. E a Casa Cor é também um ambiente de convivência, né? Como eu falei, sorvete da Estupendo, um restaurante, o Barra Latina, final de semana tem almoço por lá, e tem a Bendice com pães, enfim, vários produtos. E aí o programa Viva Casa CBN vai chegando ao fim, eu agradeço então a sua audiência, te espero aqui a semana que vem com mais informações sobre a Casa Cor Mato Grosso do Sul, novos assuntos, convidados, salve, até lá. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento, Delano Campo Grande, ambientes personalizados que refletem o seu estilo de viver. E VeloTex, orgulho das nossas cores.